meu nome é Christian eu sou da pousada Casa Redonda estou aqui para apresentar um pouquinho mais para vocês sobre essa maravilha que tem aqui no Alto do Capivari uma das regiões mais privilegiadas aqui em questão de vista uma vista maravilhosa aqui do Morro do Elefante da Pedra do Baú e alguns pontos instagramados que nós temos vem para cá a ideia de levar a pousada para casa foi pela questão de a logística né que ela já é um ponto bem conhecido na cidade aqui e tinham já teve períodos que foi cassino para quem curtia aí na época que era permitido né e também foi boate agora ela está atualmente como pousada temos suítes premium com hidromassagem na suíte com uma vista bacana panorâmica aqui da cidade né e ar-condicionado quente frio frigo bar você não vai passar frio de jeito nenhum aqui dentro as reservas podem ser feitas pelo site pousada Casa Redonda né você que se interessou gostou desse paraíso aqui e também pelo WhatsApp 12996252121 E aí